Book 2 57 No médico Eu tenho uma consulta no médico. Eu tenho a consulta às 10. Qual é o seu nome? Aguarde na sala de espera, por favor. O médico já vem. Qual é o seu seguro médico? Em que lhe posso ser útil? Tem dores? Onde é que dói? Eu tenho sempre dores nas costas. Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. Às vezes tenho dores de barriga. Tire a parte de cima da sua roupa. Deite-se na marquesa, se faz favor. A tensão arterial está boa. Eu vou dar-lhe uma injeção. Eu vou dar-lhe comprimidos. Eu vou dar-lhe comprimidos. Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia. Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia. A-C-B-I-A-Ú-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U-P-A-U